Maringá conquista a melhor nota no IDEB entre as cinco maiores cidades do Paraná. A nota de 2021 é 12% superior à média nacional e 8% da estadual. O índice de Maringá na educação básica fica acima da média dos estados do sul do Brasil. A gestão municipal investe na qualificação e tecnologia para a formação de excelência. O conhecimento tem poder transformador e investir na oferta de educação de qualidade é proporcionar oportunidades para o presente e futuro das crianças. Excelência na metodologia de ensino adotada para os 35 mil alunos da rede municipal. Maringá. Educação que transforma. Maringá. Educação. 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 Educação